Funerária Central, há mais de 30 anos especializada em atendimento funerário e floricultura, com lojas na região metropolitana e no interior do estado. Entre em contato com nossa equipe e tenha o melhor atendimento, 9 80 65 3 4 5 8 ou 9 8 3 15 7 7 6 6. Funerária Central, carinho e respeito em primeiro lugar. O Corpo de Bombeiros realizou o resgate dos motoristas que tiveram os carros quebrados no alagamento. Por volta das 9 horas o trânsito estava fluindo após a limpeza das vias de esgoto do canal. Quem precisou estar cedo no trabalho teve que ter paciência. Tudo travado, tudo aqui travado. Eu dei uma volta para poder chegar no ponto onde eu vendo. Fernanda saiu cedo para levar o pequeno Bernardo de dois meses para ser vacinado e foi pega de surpresa. Eu já tenho meia hora aqui já e hoje está complicado porque geralmente o ônibus não demora tanto assim. Aqui no Santo Antônio Além do Carmo, parte desse casarão caiu por volta das 5 horas da manhã. 11 pessoas residiam no imóvel que já havia sido condenado. Os moradores já tinham sido notificados desde 2017. A gente já sabia do risco, mas a gente ia para onde? Eu mesmo não tenho para onde. A escola foi pintada e já está pronta para receber os alunos que voltam às aulas amanhã. A segunda-feira foi dedicada aos professores para planejar as atividades e definir o material que será usado durante o ano letivo. Diversas instituições se ofereceram para dar suporte pedagógico e psicológico a alunos e professores. As investigações agora se concentram no jovem de 17 anos, que segundo a polícia foi um dos mentores do crime. Ele continua apreendido na Fundação Casa. Segundo a polícia, conteúdos no celular e no tablet do adolescente indicariam a participação dele no planejamento do ataque, que teria começado em outubro do ano passado. Ele deve ficar internado em uma unidade da Fundação Casa por até 45 dias. O advogado de defesa afirma que o rapaz é inocente. Não há nos autos nenhum, um único elemento que indique que o adolescente, além de ter fantasiado em 2015 sobre isso, que tenha efetivamente participado da fase que ultrapassa a fantasia. O ataque aconteceu no último dia 13. Dez pessoas morreram, incluindo os dois autores do massacre. Onze alunos ficaram feridos. Apenas um deles permanece internado, mas com estado de saúde estável. Mais de uma semana após a passagem do ciclone, ainda há pessoas ilhadas. As Forças Armadas portuguesas resgataram hoje esse grupo em Moçambique, país mais atingido. Alimentos como trigo e arroz estão sendo entregues a moradores desabrigados, hoje calculados em mais de 300 mil pessoas. Esse estudante de 21 anos diz que as pessoas estão passando fome. O ciclone Idai atingiu Moçambique com ventos de até 170 km por hora, antes de seguir para o Zimbábue e o Malawi. Há previsão de mais de mil vítimas e o Fundo das Nações Unidas para Infância, o Unicef, estima que pelo menos um milhão de crianças foram afetadas. Música Música